Nós vamos falar de um impasse entre feirantes da feira hippie, feira na madrugada, gerando aí tumulto, muitas reclamações. No início da semana, o prefeito Iris Rezende aceitou o pedido da categoria, mas ontem sinalizou o novo acordo que acabou desagradando parte dos comerciantes. João Vitor Guedes acompanhou tudo e conta agora nessa reportagem. Várias ideias, diferentes opiniões e um único objetivo, vender. Quatro categorias disputam clientes de todas as partes do Brasil na região da Rua 44 e da Praça do Trabalhador. Desde janeiro, os feirantes da feira hippie tentam mudar o início da montagem da feira, das 8 horas da noite de sexta para a madrugada do mesmo dia. Eles reclamam que estão sendo sufocados pelos comerciantes da 44, que estariam aproveitando os compradores que vêm na sexta para vender os produtos no final de semana em outras cidades. Ontem, a prefeitura sinalizou um acordo para atender todas as partes. Mas o impasse continua. A Associação dos Feirantes da Feira Hippie não concordou com a decisão. Segundo os feirantes, as cerca de 6 mil barracas da Feira Hippie levam aproximadamente 8 horas para serem montadas. Por isso, eles querem que as primeiras barracas comecem a ser erguidas a partir da meia-noite de sexta-feira. Já os feirantes da feira da madrugada gostaram da reunião de ontem, já que eles tiveram o horário para trabalhar estendido das 6 da manhã até as 8 horas da manhã de sexta. Porque não justificava fechar a feira às 6 horas e os clientes começam a chegar às 6 horas. Então, foi um equívoco há quatro anos atrás com o secretariado daquela época. Mas nós sempre trabalhamos até 8 horas da manhã. O cliente começa a chegar às 6, aí fica 8, 9, 10 e passa o dia inteiro. Então, eu acho assim, lamentável que a outra parte não aceitou o acordo, mas nós, na feira da madrugada, nós somos satisfeitíssimos. Hoje seria o primeiro dia em que a feira hippie poderia ser montada na sexta de manhã. Mas, por protesto, os trabalhadores não armaram as bancas. E no meio desse jogo de interesses, há os ambulantes que querem mais direitos por parte da prefeitura e ainda os lojistas da 44, que reclamam que pagam altos aluguéis, trabalham na formalidade e que, por isso, estão tendo prejuízos. Ontem, teve manifestação contra as mudanças anunciadas pela prefeitura. Comerciantes fecharam uma parte da rua 44 com malas e impediram o trânsito por cerca de 15 minutos. A guarda civil foi acionada para controlar a situação. De acordo com a Associação dos Lojistas da 44, o protesto não foi feito por comerciantes das galerias, e sim pelos vendedores ambulantes. E sobre esse assunto, o repórter João Vitor Guedes continua conversando com os feirantes. É com você, João Vitor. Pois é, continuamos aqui na Praça do Trabalhador. Nesse momento, a feira RIP tinha que estar sendo montada, mas por protesto, os feirantes não vão montar, porque eles são contra esse horário que ficou estabelecido com a prefeitura de Goiânia, porque é inviável. As vendas não acontecem à tarde, sim, agora de manhã. Como é que é essa história? Nós queríamos montar a feira a partir de meia-noite e um minuto, de quinta para sexta, para começar a comercializar às oito horas e está querendo dar para nós, para nós começar às dez. Nesse horário para nós não dá. Começar às dez horas da manhã, tem feirantes que vai começar a pôr a roupa dele, é quatro horas da tarde, aí a sexta-feira já acabou. Tá certo, eu queria que você explicasse assim na prática como que funciona a montagem da feira. Demora a montar muito. Hoje a logística é oito horas de duração para montar toda essa feira. Então, se não for como o prefeito determinou, não dá certo para nós. Nós não aceitamos esse acordo, inclusive os secretários, eles não estão faltando com a verdade, porque a verdade, lá na reunião o prefeito prometeu uma coisa, e o secretário, o Ricardo e os demais secretários estão querendo outra coisa. O Valdivino da Silva é o presidente da associação aqui dos feirantes da feira RIP. O Valdivino teve uma reunião antes, agora parece que não foi acordado, segundo vocês, terá outra reunião? João Vitor, para você ver, nós não queremos causar transtorno com ninguém, nós não estamos passando por cima de ninguém. Nós simplesmente, eu não assinei o acordo que eles estão colocando aí, porque era um acordo inviável para a feira RIP, um acordo que não ia atender a feira RIP. Então, o prefeito determinou que nós começássemos a comercializar às oito horas da manhã, e com exceção dessa quadra L, que começaria um pouquinho mais tarde, depois que fossem retiradas as ferrais da feira da madrugada. Dá para atender todas as categorias aqui na Praça do Trabalhador, na região? Tranquilamente, dá para atender, todo mundo trabalhar harmoniosamente. Eu não estou pedindo sexta-feira, junto com a feira RIP, por luxo, não. É por necessidade da feira RIP, que é a mãe de tudo que está ao redor dessa praça. Tá certo, muito obrigado. A gente agradece a participação de todos vocês. Lembrando que na segunda-feira, a categoria tem um novo encontro com a Prefeitura de Goiânia, com o prefeito Iris Rezende, para tentar acertar aí esse impasse. Nós, claro, vamos acompanhar. Voltamos com vocês aí no estúdio. E queremos também ouvir a Prefeitura de Goiânia sobre esse impasse que continua. Lucílio Macedo, boa tarde a você que conversa conosco ao vivo, com quem você está. Boa tarde, Luciana. Ricardo Deval, secretário de Desenvolvimento Econômico e também da CDTEC. Ô, secretário, o que ficou definido, afinal, trabalhadores das feiras da madrugada e feira RIP? O que ficou decidido? Bom, o prefeito, mais amigurado, sensibilizados pela parte econômica da cidade, autorizou na segunda-feira pela manhã o início da feira RIP, para trabalhar na sexta-feira, após o fim da feira da madrugada. A feira da madrugada teve com o prefeito na parte da tarde, o prefeito autorizou eles tenderem até às 9 horas. Então, nós estamos desde ontem, às 10 horas da manhã, negociando um melhor acordo, porque não tem como duas feiras conviver no mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, qual foi a decisão que a secretaria chegou ao final da tarde de ontem? Feira RIP, início de montagem na sexta-feira, às 4 horas da manhã, sentido Goiás-Norte, Rua 44. Hora que chegar às proximidades da feira da madrugada, essa ferragem vai estar no chão, acho que são 5 quadras. A partir das 8 horas, a hora que finaliza a feira da madrugada, se tem o início efetivo da montagem das bancas próximas à feira da madrugada da feira RIP. Dando início à feira RIP às 10 horas da manhã. É um caráter provisório, exatamente por quê? É um caráter provisório, porque a gente tem várias obras importantes da cidade acontecendo na região. Nós temos o BRT, que está chegando ali na rodoviária, nós temos, vamos começar o início da Leste-Oeste, e a revitalização da Praça do Trabalhador. Por isso, em caráter provisório. Obrigado pela participação. Lembrando que hoje, o secretário recebeu representantes da feira RIP, que vão levar essa proposta para uma reunião agora. Nos próximos minutos, teremos uma resposta, quem sabe a gente dá aqui no Jornal do Meio Dia, essa resposta em primeira mão, ou os próximos capítulos no Jornal Serra Dourada. A feira RIP não acontece hoje, mas acontece amanhã, e acontece também no domingo. Nas próximas horas, uma decisão, então, desses trabalhadores vão levar essa proposta, e, acabou de falar aqui, se Deus quiser, vai dar certo. É o que a gente espera, o trabalhador precisa trabalhar, e os clientes precisam consumir. É com vocês aí no estúdio. Ô Lucilio, grande abraço para você, obrigado pela participação. Gente, nós somos da seguinte opinião, todo mundo quer trabalhar, então, vamos deixar o povo trabalhar, vamos organizar os horários, tanto da feira da madrugada, quanto da feira RIP, mas isso é muito bom, isso é muito importante, por quê? As pessoas querem trabalhar, é disso que o Brasil precisa. Ninguém está ali brigando para ficar à toa, para roubar, para fazer. Não, as pessoas querem trabalhar, querem vender, querem atender o consumidor de forma legal, então, é importante que esse tipo de imagem aí, de protesto, acabe. Nós queremos o seguinte, tudo organizado, todo mundo trabalhando, tá certo?